Oi, olá, tudo bem? Tudo bom. Eu vou te deixar o cardápio, tá? Mas eu queria fazer uma sugestão pra você. Hoje a gente tem o prato do dia na promoção. É R$ 9,90. Tem arroz, feijão, bife, batata frita e ovo. Pode ser. Pode ser? Pode. Você quer? Sim. Vai beber alguma coisa? Um suco de laranja. Suco de laranja? Muito bem. Obrigada. Já trago já, viu? Obrigada. Pela longa estrada da vida. Aí está o seu pedido. Fique à vontade, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi. Muito obrigada. Aí, essa é a continha, viu? Moço. O que aconteceu, né? Moço. Oi, hein, do? Oi. Pois não, menina? Eu pedi o prato R$ 9,90. O que é que aqui tá dando valor de R$ 48,90? É R$ 49,90, né? Não. Então, é que o preço atual é R$ 49,90. Ah, da hora que eu almoci até agora, o preço aumentou, olha lá. Aumentou, tava R$ 9,90. Sim. Não tava R$ 49,90. É inflação, garota. Sim, sim, mas a inflação não aumenta assim de 5,9, não. Que isso? Tá disparado aqui no país. 100%? Você tá por fora, viu? Sim, tá me achando por fora do quê? De tonta, é isso? Eu vou chamar a polícia pra você, sua bruaca. O bruaca deve ser você. Eu não. O senhor, você me respeita. Eu vou pagar o valor de R$ 9,90. Você tá dando uma de caloteira, vai. Caloteira, não. Você me respeita. Você tá por fora da inflação. Chama o gerente, chama a polícia, faz o que você quiser. Não vou pagar. Por que que você... Como que você não tá nem aí? O que que é isso? Aí, senhor, eu sou Adriano, gerente do restaurante. Posso ajudar? Então, eu cheguei aqui, senhor Adriano. O prato, ele falou pra mim, R$ 9,90. Quando agora que eu vou apagar, tá R$ 49,90? De 5 minutos aumentou? Posso dar uma olhada na sua comanda, por favor? Por favor. Mostra aí. Deixa eu dar uma olhada. Vê aí. Olha aí. É, minha senhora, não tô vendo problema nenhum. O preço tá correto. Não, não está correto. Eu não vou pagar isso porque na placa tava R$ 9,90. Agora chega a hora de pagar. Deixa eu explicar pra senhora. Nós vivemos num país onde a inflação aumenta a cada hora. Isso. Então, há uma hora atrás, tava R$ 9,90. A inflação aumenta, mas o meu salário até agora não aumentou. Pois é, minha senhora. Pois aí não é um problema nosso. Não, não quero saber. Chama a polícia com as que vocês quiserem. Posso tentar resolver as coisas com calma, sem violência, sem agressão? Posso? Não tô agredindo ninguém. Pena, vou falar, estou falando que não vou pagar. É, mas verbalmente, verbalmente, a senhora está tentando nos agredir. Só quero resolver as coisas. Senhor, Jani, por favor, chama a polícia pra essa bruaca. Pode chamar. Bruaca não. Não. Bruaca não. Olha, a senhora tem que... Respeita. Oi, tudo bem? Olha aí a conta, hein? Hoje, mas ali tá R$ 9,90. R$ 9,90? R$ 9,90. R$ 9,90? Dois almoços, R$ 9,90. Sim, vocês já comeram quase tudo, não já? Sim, mas não tava aquele bagulho ali, não. Vocês já se alimentaram, não já? Sim. Mas você falou que era o próprio promoção do dia? Qual é o problema? Não, porque o senhor falou que era R$ 9,90, não foi? Não, era. Não, era a coisa? Não, era não. Era? Não era, não. Então, é que subiu a inflação. Não, mas vou pagar o R$ 9,90. A inflação subiu... Não, mas vou pagar o R$ 9,90. Vou pagar o R$ 9,90. A inflação tá alta no país. Não, mas não tem nada a ver com a inflação não. A inflação sobe e nós não vamos... Vou pagar o que tava ali. Não, peraí. Você não soube que a inflação subiu? Não, ele... Subiu 400%. Em uma hora. Não, eu vou pagar o R$ 9,90, que tava o R$ 9,90. E quem vai pagar? R$ 49,90 não, R$ 9,90. Peraí, se nenhum dos dois quer pagar... Eu não vou pagar nada. Então eu vou chamar a polícia pra você. Vou te amar. Como? Vocês pensam que eu que vou pagar? Olha, o gerente... Eu sou o Adriano, gerente do restaurante, tudo bem? Tudo bem. Resolvente. Ele chegou aqui falando que tava R$ 9,90, agora tá R$ 49,90. A promoção do prato do dia de R$ 9,90, agora já tá R$ 49,90. Vamos tentar resolver da melhor maneira possível, né? Nosso intuito aqui não é desagradar os clientes, né? Nós estamos com o prato aqui R$ 49,00 que o senhor tá vendo, né? O senhor já almoçou? Não, mas sim, mas aquele ali não tava aquele valor ali não, cara. Ele falou que era promoção. Não tava aquele valor ali. Entendi. O senhor sabe que nós vivemos num país assim que a inflação, ela sobe a toda hora. Então, a todo momento aí a inflação tá subindo. Mas a gente tudo... Nessa última hora, só nessa última hora, a inflação subiu 400%. Mas não leva mal não, não pra ela ver inflação não. Vocês que tem que ver isso aí, porque... É, infelizmente, infelizmente nós não temos o controle sobre as empresas. Então, mas como é que a gente senta aqui uma hora, dez minutos pra comer e... Como é que nós vamos resolver esse problema? É, não tem como fazer, porque... E o meu funcionário aqui tá correto, a gente... Mas não vou parar não, que correto. Ele chegou aqui 9,90 prato do dia. Não, ele só tá cumprindo as ordens dele, é exatamente isso. Tchururim. Tchururim. Oi! Ó aqui sua continha. Como? Oi? Tá errado. Deixa eu ver. Tá errado. Tá certo. Olha lá. A promoção era 9 e pouco? Era. Esse valor aí tá errado. Não, era. Esse valor aí eu não vou pagar. É que a inflação subiu, olha aí, ó. Não, que inflação não. Esse é o valor, continua na promoção. Faz uma hora que você tá aí sentado? Não, isso aqui não é, não. Não, peraí, peraí. Você não vai pagar? Não, eu vou não. Não? Pode chegar o gerente lá. Eu vou chamar a polícia pra você. Pode chamar a polícia. Que aí? Você não quer pagar o que você comeu? Amiga, não vou pagar essa conta. Não vou pagar. Qual era o valor que tinha ali? Não era novo. Não, quer comer de graça, come na sua casa. A gente trabalha não ganhando esse valor aqui. Você quer pagar esse valor aí? Não, houve um aumento de 400% da inflação. Em uma hora. Você tá aqui, já faz uma hora que você tá aqui comendo, saca? Não, não vou pagar mais. Pode chamar a gente lá. O que vai pagar? O gerente? Ô, 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 seu gerente. Oi, não quer pagar. Não, mas não. Olá, bom. Tudo bem? Tudo bem? Sou Adriano, gerente da casa. Posso ajudar em alguma coisa? Não, porque ele botou o valor que era 9 e pouco, aí o valor que tá aí tá 49 reais. Entendi. O seu gerente. Vamos resolver isso com calma, tá? É, procura resolver porque é o ônibus meu aí já. É, então. O meu funcionário está corretíssimo. O contrato ainda continua na promoção. Só inflacionou. Só inflacionou. 400%, só 400%. O seu botou o valor que tá aí. Não, o seu gerente. O valor que tá no seu colar. Não, o seu gerente.